Confira o Notícia Aleã e fique por dentro do que tem sido destaque na Casa do Povo. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou um conjunto de seis matérias legislativas, incluindo a mensagem governamental de número 44 de 2024, que institui o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores do IPAAM, bem como o projeto de lei de número 107 de 2024, originado do MPE, que altera a tabela de vencimentos dos servidores administrativos. Essas mudanças são relevantes, especialmente considerando que ocorreram na semana em que se comemora o Dia do Trabalhador. Além disso, a Aleã concedeu o título de cidadão do Amazonas ao empresário colombiano Jorge Henrique Morica Buitrago, proprietário, fundador e CEO da rede de lojas Top Internacional. Essa honraria reconhece os 55 anos de atuação de Morica no comércio, gerando emprego e renda por meio de seu empreendimento. A sessão especial foi marcada pela emoção do agraciado e de sua família, contando com a presença de amigos e representantes do comércio local. Outra iniciativa importante da Aleã foi a realização da terceira edição da campanha Reciclar – Ajuda a Sarar, em parceria com o Grupo Raio de Sol. No hall de entrada da sede da Assembleia, foram entregues cerca de 2 mil embalagens de frascos aerossóis aos representantes do Grupo Raio de Sol. O representante do grupo destacou a relevância dessa parceria com o Poder Legislativo Estadual, que permitirá um aumento no volume de matéria-prima reciclável. Esse foi o Notícia Aleã.